Você já se perguntou, o que será que as pessoas do circo fazem durante o dia? Será que eles hibernam o dia inteiro e só acordam na hora de se apresentar? É meio óbvio que não, né? Mas vem comigo que eu te mostro. Nossa vida é normal, gente. A gente acorda, a gente faz um misto quente, a gente ensaia de vez em quando, a gente faz churrasco, a gente vai pra academia, nem todo. A gente também sai durante o dia pra conhecer a cidade que a gente tá trabalhando no momento. E por incrível que pareça assim, a gente também vai no mercado fazer compras. Viu só, gente? Nossa vida é tão normal quanto a de vocês. A diferença é que a gente se muda todo mês, né? Pequenos detalhes.